São quatro horas da manhã, bate o relógio Horizonte vem surgindo um novo dia, há tanto tempo que não tenho notícia sua E nem sequer um segundo de alegria, o sol nascendo muito longe atrás dos montes E os seus raios batem na minha janela, e a minha cama continua ainda fria Sem o perfume, o calor do corpo dela Só no pensamento ela mora comigo, dentro do meu quarto mora a solidão Dentro do meu peito uma paixão malvada, coitadinho desse pobre coração Nossos travesseiros também choram sua ausência O tempo todo sentem falta de carinho, aquelas marcas de amor sobre o lençol Só testemunha de amor sendo sozinho, o tempo passa e eu trancado no meu quarto A solidão é a minha companhia Só no pensamento ela mora comigo, dentro do meu quarto mora a solidão Dentro do meu peito uma paixão malvada, coitadinho desse pobre coração Só no pensamento ela mora comigo, dentro do meu quarto mora a solidão Dentro do meu peito uma paixão malvada, coitadinho desse pobre coração São quatro horas da manhã, bate o relógio O horizonte vem surgindo um novo dia Há tanto tempo que não tenho notícia sua